Esse drive-thru foi montado aqui no CRER no dia 25 de maio até agora. Cerca de 260 cadeiras já foram entregues para pessoas de várias partes do estado. Sobre esse assunto, eu converso aqui com o Alisson Alvin Campos, que é gerente da oficina ortopédica do CRER. Conta pra gente, Alisson, quem pode retirar essa cadeira? Está sendo feito agendamento? Como está funcionando? Então, essas cadeiras são entregues para os pacientes que já passaram pelo processo de prescrição. Essas cadeiras já foram adquiridas dos fornecedores contratados. E elas estavam aqui disponíveis para entrega. Então, a gente usou como alternativa para continuar fazendo essa concessão. Uma vez que a gente tem um processo de prescrição e dispensação bem qualificado das cadeiras, a gente faz essa entrega via drive-thru, onde um acompanhante do paciente, familiar, ou qualquer outra pessoa da família vem trazendo os documentos dele e o protocolo de solicitação da cadeira de rodas. A partir do agendamento que a gente está fazendo, ele vai para aqui e a gente faz a entrega da cadeira e, posteriormente, a nossa terapeuta ocupacional entra em contato com um teleatendimento para poder fazer orientações e tirar dúvidas. A gente viu que até na hora que o funcionário já orienta quem recebe essa cadeira, né? Na forma ali de montar, já é dado esse primeiro passo aí também, né? Sim, porque as cadeiras, elas vêm desmontadas em caixa, a gente monta na frente da pessoa e desmonta de novo para colocar no carro, né? E já aproveita para fazer uma primeira orientação, né? E após, a nossa terapeuta ocupacional também faz esse contato para poder fazer, tirar dúvidas, ser mais específico aí nas dúvidas que os pacientes vêm a ter. São cadeiras de roda, cadeiras de banho, é um serviço que vocês perceberam que não poderia parar, né? Que essas cadeiras estavam aqui guardadas enquanto muita gente precisa delas, né? Sim, uma situação dessa que a gente vive hoje, né, de pandemia, já é complicado. Ainda mais a pessoa que precisa de uma cadeira de rodas e não tem essa cadeira, é mais complicado ainda. Então a gente buscou alternativas aí que pudesse fazer essa dispensação com segurança para os nossos colaboradores e também para os pacientes, que a gente sabe que o nosso paciente tem um perfil de comorbidades, né? Então eles ficam aí classificados num grupo de risco. Então, dessa forma, não precisa vir o próprio paciente, vem um familiar. Mesmo se a pessoa não tiver um recurso para poder vir buscar a cadeira, ele não perde a cadeira, a cadeira dele vai ficar guardada até que ele possa receber essa cadeira por outra forma. Esse agendamento, a pessoa precisa entrar em contato ou o próprio CRE é quem vai ligar? Nós que estamos ligando. A partir do momento que as cadeiras chegam aqui das fábricas, a gente faz a entrada dela no estoque e faz o agendamento com os pacientes. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. É isso aí, o CRE se adaptou nesse momento de pandemia para poder dar essa ajuda a quem precisa, principalmente nesse momento. Eu volto com você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.